Ontem estourou na Câmara Municipal o caso Sudamed. O senhor fez uma reunião de emergência, até o presidente teve que vir. Como que o senhor, qual a resposta para o servidor a respeito dessa situação? Bom, primeiro, Sudamed é uma empresa que venceu a licitação, não é uma escolha da Prefeitura, a escolha se dá por quem vence o processo de licitação. Ela apresentou dois hospitais grandes de Maringá para atendimento, o Hospital Paraná e o Hospital Maringá. Os servidores estavam sendo muito bem atendidos, o problema é que a empresa não conseguiu pagar toda a conta desses hospitais. E o que ela recebe do plano da Prefeitura não está cobrindo nem a metade dos gastos. Claro que isso teve um pouco a ver com o agravamento da Covid. Porém, a Prefeitura está tomando já as medidas jurídicas, nós estamos fazendo a rescisão do contrato com esta empresa, que deve ocorrer até segunda-feira, dentro dos trâmites... É decimitivo, Justiça. Isso é uma decisão, Justiça. Não tem o que fazer, os hospitais não estão atendendo, ela tem que atender o servidor, ela venceu uma licitação para atender o servidor, se ela não está atendendo ela não cumpre o contrato, e se ela não cumpre o contrato nós temos que rescindir. Rescinde o contrato, nós vamos ter que fazer a contratação emergencial de algum hospital, de alguma empresa para atender os servidores nesse período, até que nova licitação seja feita. Uma reflexão, Prefeito, por favor, sobre o que aconteceu que essa licitação saiu com preço tão baixo assim, o município não podia prever isso? A licitação não saiu por preço baixo, a empresa deu preço baixo. A licitação era em torno de R$ 80,00, que é um valor razoavelmente praticável, que é o que vinha sendo praticado. Era um leilão regresso por ele. Não, não é um leilão regresso. Não, não, a licitação ela parte de um preço médio, esse preço médio é obtido através dos orçamentos que são pegos na cidade. Com os orçamentos que são pegos, faz-se uma planilha e ficou mais ou menos R$ 80,00. Esta empresa apareceu e deu o lance de R$ 44,00, ela deu a metade do preço que estava previsto. Então, naturalmente, ela não teve condição de suportar o custo disso. Ou seja, isso acontece, por exemplo, com a empresa de roçada que vocês viram, que chega e dá 100% de desconto, pega o serviço para fazer e depois não dá conta. Então, é isso que aconteceu. A prefeitura agiu sempre, desde o primeiro momento, de forma absolutamente correta, dentro da lei, dentro da ética e dentro da moralidade. Agora, a empresa quis vencer a licitação com desconto desse, não deu conta de cumprir.